Assim eu vos digo Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecador que se arrepende Por um só pecador que se arrepende Assim eu vos digo Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecador que se arrepende Por um só pecador que se arrepende Feliz o homem que foi perdoado E cuja falta já foi encoberta Feliz o homem a quem o Senhor Não olha mais como sendo culpado E em cuja alma não há falsidade Assim eu vos digo Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecador que se arrepende Por um só pecador que se arrepende Enquanto eu silenciei meu pecado Dentro de mim definhavam meus ossos E eu gemia por um só pecador que se arrepende E eu gemia por dias inteiros Assim eu vos digo Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecador que se arrepende Por um só pecador que se arrepende Por um só pecador que se arrepende Porque sentia pesar sobre mim A vossa mão, Senhor, noite e dia E minhas forças de Deus E minhas forças estavam fugindo Tal como a seiva da planta no estio Assim eu vos digo Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecado que se arrepende Por um só pecado que se arrepende Eu confessei afinal meu pecado E minha falta vos fiz conhecer Disse eu, virei confessar meu pecado E perdoaste, Senhor, minha falta Assim eu vos digo Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecado que se arrepende Por um só pecado que se arrepende Por um só pecado que se arrepende Por um só pecado que se arrepende